Olá, empresários de sucesso está no ar. Especializada na venda de bens, nas modalidades leilão e venda direta, uma empresa possui ampla estrutura física disponibilizando depósitos para o armazenamento de bens nas cidades de Canoinhas, Joinville e Ituporanga. A Roupa e Leilões é uma empresa focada na intermediação na compra e venda de bens, seja através de leilão ou venda direta. Nossos principais clientes são a Justiça Estadual, Justiça do Trabalho e Justiça Federal, assim como empresas, órgãos públicos e bancos. Quando há necessidade de se vender um bem, o leiloeiro, que é um auxiliar da Justiça, é nomeado pelo juiz da vara. A partir daí, inicia-se o processo licitatório, conhecido como leilão. Todo leilão contém um edital, no qual contém prazo e condições para o arremate do bem. Ao final do leilão, o maior lance é o considerado o vencedor. Advogados podem indicar o leiloeiro de sua confiança através do artigo 883 do CPC, o qual será nomeado pelo juiz. Grandes empresas já utilizam leilões para vender seus bens. Pessoas físicas e jurídicas que possuem necessidade de vender seus bens em desuso contratam uma agência de leilões, que é responsável pela organização, divulgação e venda dos bens. Todo esse processo é regulamentado por edital, o qual contém prazo e condições para a venda. Ao final do certame, o maior lance é o vencedor. Todo esse processo é certificado por leiloeiro oficial, profissional que possui fé pública. Leilão é o processo licitatório com ampla concorrência. Geralmente inicia-se com 50% do valor de mercado e quem mais ofertar é o vencedor. É indicado para quem tem urgência em vender. A venda direta ocorre geralmente após um leilão, na qual os bens não receberam ofertas. Nesta modalidade, o bem está disponível para a compra imediata e é indicado para quem não tem pressa em vender. Respeito, transparência, conduta ética, melhoria contínua, inovação constante e a busca pela excelência. É o que difere a Roupe Leilões. A Roupe Leilões trabalha para entregar os melhores resultados para seus clientes, seja para quem está vendendo, como para quem está comprando. Buscamos a todo momento otimizar nossos processos para entregar a melhor qualidade aos nossos clientes. Com graduação em engenharia e direito, especialista em gestão empresarial, Alex William Rowe é o CEO e o profissional responsável pela condução do leilão. O leiloeiro oficial é o profissional habilitado para a condução dos leilões, tem sua profissão regulada por lei e possui fé pública nos atos que pratica. É o profissional capacitado e que dá validade jurídica ao certame. Com a impossibilidade da reunião de grandes grupos de pessoas no mesmo local, os leilões estão sendo realizados de maneira online, totalmente eletrônica. Ou seja, qualquer um com um computador, um celular com acesso à internet pode participar dos leilões de qualquer lugar do mundo. Para evitar golpes em leilões, a Roupa em Leilões indica aos clientes entrar no site da Junta Comercial do estado da matrícula do leiloeiro. Lá você encontrará dados como endereço, telefone e site do leiloeiro. Mas atenção, cuidado! Os farsantes estão clonando também o site da Junta Comercial. Importante certificar-se que é o site oficial do governo, o qual termina em .gov.br. Leilão é uma ótima oportunidade de fazer bons negócios e investimentos. Com certeza, o leilão é uma excelente oportunidade para se fazer bons negócios. No entanto, é preciso tomar alguns cuidados, como vistoriar os bens, verificar a situação jurídica, se atentar para as condições do digital e, por último, para a formalização do negócio. Legenda Adriana Zanotto